O Sião na Bíblia Sagrada significa a igreja. Sião era uma fortaleza, onde ficava a Fortaleza Davi em Jerusalém, era uma colina. E ali tem um monte de Sião que firme permanece para sempre. E diz aqui a palavra de Deus que o seu fundamento é Salmo 87, 1. O seu fundamento está nos Montes Santos. É ali que está o fundamento dessa colina chamada Sião, da Igreja de Cristo. Nos montes de promessas de Deus, a igreja está firmada. E você está nessas promessas também e deve estar firmado. Forá por você agora. Mas antes, veja essa pessoa dar um testemunho. Desde fevereiro que eu não conseguia fechar a mão, está aqui, olha. Esse dedo aqui foi ferido, já fiz imensos tratamentos. Ferido como? Fui abrir um peixe, estava congelado. A faca veio aqui, o dorso da faca. Desvalou e bateu aí. É, e nunca mais teve cura e... A senhora fechava a mão, como é que ele ficava? Sim, olha. Aqui esse dedo não fechava. Eu até mostrei ali para minha amiga, falei, eu vou lá por causa disso. Ela fala, vai, vai. E agora? Ah, caralho! Essa alegria é muito infantil, muito pura, pessoal. É muito linda a alegria da senhora. Agora chegou a oração. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão e toque, cure, liberte e opere grandes maravilhas. Está proibido o inimigo tocar nessa pessoa, em nome de Jesus. E você diz, eu creio que Deus lhe dê um dia muito maravilhoso. E você diz, eu creio que Deus lhe dê um dia muito feliz.